Estamos com notícias da cidade de Piuí, uma mulher de 62 anos ficou ferida na manhã desta terça-feira após um acidente de trânsito na MG 050 em Piuí, próximo ao bairro Capoeiras. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, no local houve uma colisão traseira envolvendo uma caminhonete Fiat Strada e um carro. Ainda de acordo com os militares, a caminhonete colidiu na traseira do carro que reduziu a velocidade para passar em um quebra-molas. Com impacto, a passageira do carro sofreu ferimentos leves e foi levada pelo corpo de bombeiros para o pronto-socorro de Piuí. O motorista do carro de 60 anos e o motorista da caminhonete de 21 anos não se feriram.